e aí pessoal a btc agora rompeu 15 horas e 52 minutos aqui na espanha no Brasil 10 e 52 da manhã rompeu agora ela tá num novo tá com o Altair mirra em 66.100 então agora a gente tá numa nossa perna e chegando aqui ao ao fim da nossa onda de número 3 né a gente provavelmente a btc vai dar mais uma esticadinha vai ficar ali entre 65 onde ela tá e 69 talvez 70 exatamente como a gente prognosticou aí ela deve dar uma lateralizada para se desdobrar numa onda 4 né a gente tá terminando a outra três vamos botar no semanal para a gente ter uma visão mais macro da da movimentação olha olha a extensão desse morobuzu que é essa tromba de elefante aqui ó e tá espetacular vocês vejam a pressão compradora gente na na btc a quantidade de bilhões de dólares que estão entrando no mercado cripto graças a a olha que o etf graças a aprovação pela sec do etf de futuros btc olha aqui ó bt óbito é o código do etf ó tá subindo 2.67 por cento tá pessoal então a btc rompeu é a gente fica agora em compasso de aguardo para essa lateralização ela provavelmente agora a dominância vai bater 48 por cento tá 47.50 quem acompanha aqui no nosso canal sabe quando bater 48 por cento é até porque a btc vai lateralizar para formar a onda 4 e as altcoins vão iniciar a sua auto season né o a estação das altcoins aí vocês vão ver o milagre da multiplicação ó já tá começando ao preciso que quanto vai quanto mais se aproxima daqui daquela desse poderosíssimo suporte eu botar aqui na dominância quanto mais se aproxima dessa suporte desculpa não dessa poderosíssima resistência aqui ó em 48 mais as as altcoins ganham musculatura e enfim começam a efetivamente é espelhar esse pão de todo que a btc já já promoveu desde o fundo da onda 2 até o topo dessa onda 3 tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto para trx ea gala grande abraço